Olá meninas, tudo bem? No vídeo de hoje a gente vai conversar sobre corretivos Como e onde utilizar Sei que muitas de vocês já sabem, já tem intimidade com esse produto Mas ainda assim, é uma das dúvidas que eu sempre recebo Seja nos tutoriais ou nas redes sociais Hoje em dia, é um produto que eu utilizo quase que no rosto inteiro Muitas das vezes eu elimino a base e mantenho o corretivo como produto principal Separei aqui alguns dos corretivos que eu gosto bastante, já utilizei e ainda uso Sem dúvida o corretivo na embalagem Gloss com textura levemente cremosa É um dos meus favoritos Principalmente pelo seu aplicador, que facilita bastante na hora de você concentrar E determinar a área que você quer aplicar o corretivo O corretivo da Tracta é um corretivo que eu sempre comento Não falo tanto hoje em dia porque o meu acabou Não é um dos corretivos mais indicados para o meu tipo de pele atualmente Que eu estou com bastante linhas Já que sua textura é super cremosa e acumula E acaba evidenciando um pouco essas linhas de expressão Mas a sua cobertura me ganha Considero proporcionar altíssima cobertura Finalizo com um pó bem fininho E daí, se embora, nem esquento Nessa embalagem Gloss também tem a versão Naked da Ruby Rose É um corretivo que proporciona cobertura de leve para média Ótimo para o dia a dia A cor que eu mais gosto é a L2 Que ela é próxima do meu tom de pele e ilumina ao mesmo tempo Esse da Tracta, como eu escrevi para vocês, é o tom médio Tem um claro médio Claro que acabou Eu vou passar o médio aqui Esse é o médio da Tracta E o do lado aqui é o da Ruby Rose Natura Aquarela, vocês já estão cansados de ouvir por aqui também Tenho utilizado a nova versão Ele é um corretivo que veio com a proposta de uma cobertura um pouco maior Sua textura é um pouco mais cremosa que a anterior E com relação à cobertura, na minha opinião, é cobertura média A única coisa que me incomodou um pouco nesse corretivo comparado ao anterior É que eu acho que ele acumula um pouco mais Vou passar aqui no doce da minha mão para vocês verem Claro, 24 da Natura Médio da Tracta E L2 da Ruby Rose Minimiza as olheiras E apesar de acumular, vai ter uma hora que nenhum corretivo vai resolver Porque a idade vem para todo mundo A pele vai caindo Vai fazendo dobrinha Então a gente que vai ter que se adaptar Finalizando com pó Aplicando hidratante E daí se joga E sem encanação com relação a isso Porque não adianta Outra opção da Ruby Rose que eu gosto bastante É a versão que tem um pincelzinho na ponta O seu aplicador é tipo pincelzinho É um corretivo de média cobertura Esse aqui também é na cor L2 A sua textura é um pouco mais cremosa Que é essa versão aqui Naked Esse inclusive eu usei bastante Só que ele estava meio esquecidinho Eu lembrei só agora para mostrar para vocês Vou usar mais Apliquei ele aqui no canto L2, alta cobertura Também da Ruby Rose Apliquei aqui só para fazer essa demonstração para vocês Também é um aplicador que eu acho bem bacana Aqui ele vai ficar com aspecto de cobertura alta Até porque eu já estou com o corretivo Deu uma iluminada, né? Até porque meu corretivo anterior já está em fim de carreira aqui Deixa eu dar uma igualada Eu volto com o blush aqui Para não ficar muito marcado onde apliquei o corretivo Por último, o corretivo que eu mais tenho usado no momento Até porque eu comprei recentemente Instant Age da Maybelline Tem resenha bem recente dele aqui no canal Minha cor é Light Pele Inclusive é um corretivo que eu estou usando pela segunda vez Esse desenho eu encontrei Meu primeiro corretivo dessa linha aqui da Maybelline Falei com vocês que eu usei até o final, gente Olha, eu comprovo para vocês Dá para usar ele até o final Não sobrou mais nada nesse tubinho Então já comentei, é um corretivo 2 em 1 Ele age como maquiagem com brinolheira E também tem um plus de tratamento Devido a alguns componentes que tem na sua forma Eu considero ele corretivo de média cobertura De todos, ele é que tem a textura que menos acumula Nas minhas linhas de expressão Ó, passei ele aqui E esse é o Tom Light Pele da Maybelline Agora que vocês já conferiram os corretivos que eu mais gosto Vou compartilhar com vocês onde e como aplicar o corretivo Logicamente que muitos de vocês já sabem Mas aqui eu vou compartilhar a minha forma de aplicação E a gente vai começar camuflando as olheiras Aquele passo tradicional, clássico Eu vou mostrar para vocês duas formas de aplicação Essa primeira é apenas concentrando o corretivo onde fica a olheira Onde está manchadinho Usava-se e fazia dessa forma muito tempo atrás Hoje em dia, a gente vê mais esse passo como eu estou mostrando para vocês Você concentra o corretivo na olheira e puxa em raios Vai aumentar a área de camuflagem e iluminar ao mesmo tempo Eu sou super adepta dessa forma de aplicação em raios Adoro, porque além de camuflar, ela realmente ilumina mais o rosto E daí estou espalhando com a esponjinha A forma que geralmente eu faço Você pode espalhar com o pincel, até com os dedos E nessa parte de qual eu depositei apenas na olheira Ela se limita, vocês estão vendo? Fica bem camuflado, mas só na área da olheira Já nessa segunda parte, onde a gente puxou em raios Eu percebo que além de camuflar, ela ilumina muito mais Deixa aquele up na face Eu particularmente adoro Mas daí vai de cada uma, né? A diferença, antes e depois Você também pode utilizar o corretivo como prime para sombras Prime de olhos Deposita um pouquinho na pálpebra móvel e depois espalha Em seguida, é só concentrar a sombra que você deseja e ir esfumando Você vai ver que o resultado é exatamente o mesmo Ela consegue segurar a sombra, esfuma Fica com aquele aspecto de sombra mais mesclada, esfumada Eu particularmente já fiz muito e faço ainda quando eu não estou com o prime em mãos E o resultado é igualmente perfeito Agora a gente vai fazer um delineado gatinho Eu particularmente não sou a expert nisso E sempre borro O legal do corretivo é que após você fazer o delineado Por mais que as bordas não estejam definidas e fininhas Você espera secar um pouquinho E depois vai fazendo meio que uma correção com o próprio corretivo Um pincelzinho chanfrado fininho Você vai passando até ficar na finura que você deseja Parece que você não borrou, né? Depois você esfuma, volta com a sombrinha E tá aí, o delineado gatinho fininho O corretivo também é um ótimo aliado Pra você definir as bordas da sobrancelha Depois que você preenche, deixa ela desenhadinha Sempre fica uns pelinhos aparentes As sombras um pouquinho fora do desenho Com o próprio aplicador do corretivo Você vai desenhando, vai delimitando Depois é só esfumar com o pincelzinho Parece coisa boba Mas o resultado da sobrancelha é outro Fica perfeito, fica mais definido Fica mais profissional Parece que é uma sobrancelha que você acabou de fazer no salão Vamos não lembrar do corretivo Naquelas horas que sai uma espinha indesejada Não é mesmo? E aqui eu tô mostrando pra vocês A gente pode depois entrar em todas as áreas que incomodam Então vermelhidões que estão mais destacados Eu sempre aplico em tudo, gente No topo do nariz pra afinar No topo da testa pra poder dar uma iluminada Até porque sempre vem o contorno depois E daí que a mágica acontece Some tudo, né? Agora eu vou mostrar pra vocês, gente Uma dica que eu também adoro Destacar o contorno Tô aplicando aqui um blush com fundo marronzinho E em seguida eu vou aplicar o corretivo bem fininho Abaixo do contorno Trazendo de volta não só o contorno natural Como destacando ele ainda mais Dando a impressão que seu rosto está mais fino nessa região Corretivo também é um super aliado nos lábios Você passa o seu batom Muitas das vezes pode borrar, sair um pouquinho da linha E dá um aspecto realmente que o batom tá meio borrado Com um pouquinho de corretivo Você desenhando com o próprio aplicador E esfumando com o pincel Você traz de volta o contorno dos seus lábios Eu sempre aplico na parte inferior dos lábios E no topo, no arco do cupido Gente, os lábios parecem que ficam até mais jovens Super desenhado Dá um outro aspecto Fica muito mais bonito Então foi isso meninas O vídeo de hoje é tudo sobre corretivo Se você gostou desse vídeo Deixa aqui seu gostei Pra eu saber que você gostou Se inscreva no canal Pra ficar por dentro dos últimos vídeos E compartilha com a gente a sua opinião O que você achou desse vídeo Se você tem alguma dica pra compartilhar Deixa aqui nos comentários Que eu vou amar saber Um grande beijo Fiquem com Deus E a gente se vê no próximo vídeo Tchau, tchau